Eu tô fazendo o que posso, pensando em um futuro próximo nosso, eu e você precisava que você entregasse aqui pra ele lá na escola dos boys. Você adora se te pega hackeando. Tá suça, não tem nada demais aí. Tiff, eu vou na confiança. Mais tarde eu ligo pra ver se tá tudo certo. Vai lá então. Ô Russo! É, contigo mesmo. Cola aí. Isso aqui é pra você. Segura. O que que é isso? Eu sei lá, mano. Minha irmã que pediu pra te entregar. Desculpa, cara, mas eu prefiro não pegar o envelope do qual não sei a procedência. A procedência é minha irmã Ellen. Foi em drive. São 20 reais pela entrega. Nota fiscal, tabela de preço. Cadê? Relaxa, mano. Tô zoando. Nossa. Minha é gênia, cara. Gênia. Que parada que ela programou pra mim, cara. Não dá pra explicar. Vem cá, por que que isso aqui não liga? Eu aqui no Swift pra vocês mexendo em válvulas nessa... Vou postar quanto que essa coisa analógica vai funcionar e aí depois eu te ajudo com esse aplicativo. Fica quietinho aí, vai, que eu já resolvo de novo o seu problema. Foi sorte de principiante, late killer. Cara, eu sou nickname secreto, né? Eu não sei do que você tá falando, ex-boy. E eu não sabia que eu também era famoso no mundo hacking. Mas vem cá, me conta. Você tá sumida da rede. Apresentou? Não, só dei um tempo de aturar tanto babá. Ellen, tô precisando de você. Falta os números dos telefones. Você consegue? Claro. Ellen, vamos dançar. Poxa, não rola. Vai ficar com esse playboy aí? Não, porque a gente vai fazer outra parada. Vamos. A gente tem que pegar o telefone de todo mundo. Keyla, vem pra cima. Celular. Por quê? Rapidinho. Pronto. Isso. Agora eu tiro o X. Bora, Jota. Pronto. Valeu, Keyla. Será que tem todos os números aí? Ah, no mínimo 80% das pessoas estão na festa. Por que o eco não rodou? Eu não falei que era péssimo? Bota o troço pra rodar em testa. Vai. Olha o que a gente fez. Você tá sorrindo. Não vai me apresentar seu namoradinho novo, não? Ele não é meu namorado. Eu vi vocês dois se catando. Foi só um beijo, Fih. Bem que eu achei estranho você pegar esse panguão aí. Qual o problema a gente se pegar? O problema a gente vai ter se começar com essas respostas que tinha atravessado pra cima de mim. Ô, Fih, fica de boa. Que não é hora nem lugar pra isso. Podem parar. Qual o problema desse cara? Fih tá marcando em cima de mim tem tempo. Ele deve ter ficado irritado. O que que tá acontecendo? Pegou um de lugar o telefone aí. O que que é isso? O que que é isso? Olha mais uma vez. Olha mais uma vez. Olha mais uma vez. Ele parou, tem isso. Parou, parou. Jota. Licença. Elas da Ellie. E dispararam novamente, Ellie. Você não consegue fazer disparar? Não sou eu que tá fazendo isso, Benê. Você adora descobrir que eu fiz isso? Tá bom pra mim. Se não foi você que disparou o aplicativo, deve ter sido o amigo da Tina que você beijou. Jota, será? Alô, Jota. Não assim sensacional, Jota. Não era pra isso ter acontecido. Não, mas eu também não sei o que aconteceu. A gente combinou que depois o aplicativo ia se auto-deletar. Eu sei, Ellie, mas dá desculpa, vai. Eu preciso sair da escola, Benê. Me dá cobertura. Como assim cobertura? Esquece, fui. Tô pegada aqui com a Ellie, cara. Só que você beijou a mina, vamos tentar. Ah, agora? Não quero nada com ela não, cara. Imagina se quisesse, né? Tô indo nessa. Vou encontrar a mala da Ellie agora. Aí, lacrou, Ellie. Como dispensar todo mundo no meio da aula? Me ajuda pro ar. Que? Vai, casinho, me ajuda. Ei, Jota. Você podia fazer esse lance no dia da prova de matemática, hein? Demais. É, mas agora eles podem... Deixa esse app rodar mais um pouco. Se as coisas piorarem, daí sim a gente desativa. As coisas já pioraram, Jota. Desativado. Engraçado que ouvi a Katarine falando alguma coisa sobre o aplicativo da Ellie. Tenho ouvido errado, Doris. Viu a Ellie por aí? A senhora tá achando que ela é responsável por tudo isso. Eu tô achando que tá tarde demais pra retomar a aula. Eu não pensei que você fosse tão medrosa, é? Mas é que tem uma treta? Ai, quer saber? Deixa pra lá. Você sabe muito bem que esse aplicativo não disparou sozinho, Jota. Jota, você tá me acusando? Você foi a única pessoa que viu eu fazendo. Eu não faço ideia de quem fez isso, mas uma coisa eu te garanto. Não fui eu. Se não foi Ellie, então quem foi? A Doris tá atrás de você e a minha mãe também. Dessa vez eu vou me ferrar muito. Já sentiu, né, Ellen? Doris vai pegar feio no seu pé com essa história de aplicativo. Eu tô ferrada. Eu posso até ser expulsa da escola por causa disso. Não dá pra falar com a diretora? Você nem sabia que o aplicativo ia dar defeito. Eu tinha um trato com a Doris e eu descumpri. Tipo você é uma hacker. Tipo uma amiga hacker que tá prestes a ser expulsa da escola. Ela disse que se me pegasse hackeando de novo, ela ia levar o meu caso pros juizados menores. Ellen, você não fez isso sozinha. Tem o Jota. Ele tem que se responsabilizar. Que cara é essa, hein, Doris? Eu vou ter que mandar embora a minha melhor aluna. Então eu não mando ela embora. Pronto, acabou. Se fosse tão simples assim, né, Boris? O problema é que se eu mando ela embora, eu acabo com a vida dela. E se eu não mando, eu vou dar o pior exemplo possível pros meus outros alunos. Eu tinha dado uma chance pra ela e eu vou ter que expulsar ela da escola. Alguma de vocês tá acordada? Quando eu era pequena, a história que mais me dava medo era a de João e Maria. Daí tinha aquele lance de colocar pedacinho de pão pra marcar o caminho. Ela joga a bruxa da casa de chocolate dentro do caldeirão que ia cozinhar o João. Eu também queria jogar a bruxa da diretora da minha escola dentro do caldeirão fervendo. Eu falei, vai dar tudo certo. Tamo aqui pra cuidar e vier. Andar com fé, avô, que a fé não costuma faia. Andar com fé, avô, que a fé não costuma faia. Ué, não vai na aula, vida boa. Tô ligado que a parada dos celulares deu zica, nem vem. Eu programei o troço certinho. Era pra ativar na festa e puf. Foi teu novo namoradinho que fez isso. Kim, já tô nem meu namoradinho e nem tem capacidade pra fazer uma coisa dessas. Só pode ter sido aquele filho de uma égua. Quem, Lucas? Você tá falando de quem? Tem que vazar, avó. Não vai me falar o que tá acontecendo. Eu te conheço. Não tá acontecendo nada, avó. Você pode, por favor, nos explicar o que você tá fazendo aí? Alguém invadiu e adulterou o código do app. Você vê lá o que você vai fazer? Com a Doris no seu pé, você não pode vacilar. Não vai dar moral, prometo. A última coisa... Bom, Josefina, quando a Ellen chegar, você disse que eu preciso falar com ela. Pega leve com a menina. Ela é boa moça. Pode ter alguém da outra escola. Bom. É parte... Com licença, desculpa, professora. Eu preciso falar com um dos seus alunos. Claro, Bárbara. Jota! Bora bater um papinho? Vê lá o que você vai dizer, hein? E se ele abrir o bico, a Ellen tá ferrada. Conseguiu o que você queria? Ainda não. Achei. Essa aqui, ó, é a assinatura dele. Frostbite. Quando eu comecei nesse negócio de programação, eu topei com esse cara num fórum. Foi com ele que eu descobri que podia usar meus talentos pra ser hacker. Eu me afastei do cara, sabe? Ele só quer clonar cartão de crédito. Mas eu tinha certeza que tinha dedo dele nesse negócio de aplicativo de celular. Eu tô ligado. Como são as coisas, Jota. Mas o problema, Jota, é quando você cruza a linha. Esse tipo de brincadeira pode ter consequências muito sérias. Essa coisa de você invadir o celular das pessoas é uma invasão de privacidade. É. Eu só tava tentando inventar um aplicativo que fizesse meu celular tocar sozinho. Aí alguém roubou a sua programação e colocou, espalhou. Mais ou menos. Quem foi que fez isso? O Boris me exprimeu tanto que quase saiu suco. Você não contou nada pra ele, contou? Você não dedurou a Ellen, né, Jota? Não é a primeira vez que a Luna comete esse tipo de delírio. Nós não temos provas. Quem teria sido? Doris? Ué, tinham alunos de ambas as escolas naquela festa. Tá na cara que foi essa menina. Você tem que fazer alguma coisa, Doris. Ou seremos obrigados a comunicar à Secretaria de Educação. Posso saber o que você tá fazendo aqui, mocinha? Que susto, mãe. Quero saber o que a Doris vai fazer com a Ellen. Isso não é assunto seu? Eu, hein? Vou chamar a Luna pra conversar e vou averiguar melhor isso. Helen, você precisa ir falar com a Doris. Eu ouvi a Doris falando com os outros professores. Eles estão falando em comunicar à Secretaria de Educação. Então você não falou nada mesmo pro Boris? É lógico que não falei. É só a Ellen falar que não sabe de nada e tá tudo certo. Não é bem assim, Jota. E vocês querem o que, então? Que eu vá lá na escola dela e assuma a culpa sozinho? Tá aí uma boa ideia, né? Chega! A Ellen é esperta. Ela vai conseguir sair dessa sozinha. A gente pode assumir a culpa juntas. Eles não vão expulsar todas as nossas. Bom, dá pra fazer silêncio as duas? Eu preciso me concentrar. Qualquer coisa é só chamar. E aí, Ellen? Você some do mapa e depois quer vir bater papo, meu? O erro do aplicativo foi você. Não foi fácil te encontrar. Quando eu saquei o que você andava fazendo, só quis dar uma mãozinha. Mãozinha no seu vocabulário é me hackear, aproveitar do meu aplicativo, some da minha vida. Enquanto você estiver online, eu vou estar sempre bem pertinho. E só de entrar aqui já saquei que a tal daquela tá atrás do pai do moleque. O que você sabe disso? O seu appzinho me deu acesso a todos os telefones, né? Você não presta frostbite. Tudo bem, professora? Tava aqui pensando na situação da Ellen. Mas você vai expulsar a menina? Ainda não sei, Josefina. Ainda não sei. Nada, Giovanna. Não vi ela não, Doris. Josefina, nada da Ellen, né? O dia inteiro na função de dar o jeito dessas cartezas? Se souber de alguma coisa, você me fala. Vou deixar. Boa tarde. Um parente internado no hospital? Não, eu vim ver minha mãe. Ela trabalha aqui. Eu posso saber o que ela faz? Auxiliar de enfermagem. Qual o nome da sua mãe? Helena Silva Rodrigues. Helena Silva Rodrigues, auxiliar de enfermagem. Tem alguma no seu setor? Negativo, Josefina. Cobre do que sua mãe trabalha e volta mais tarde, tá bom? Passa a volta. Eu não vou sair daqui enquanto eu não falar com a minha mãe. Helena, o que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Josimar, libera ela, por favor. Claro, nena. Tem um cantinho aqui pra gente sentar. Eu só não posso demorar. Fala pra mim o que você queria. Tô ferrada, mãe. Lembra que eu alterei a nota do Anderson? E a Doris me pegou e eu quase. Helen, fala logo o que foi que você fez. Nada, mãe. Uma luzinha piscando numa festa, uma brincadeira. E eu não sabia fazer parar. E aí a Doris ficou em cima de mim. Aí eu pulei o muro, o filme ajudou. Acorda. Tá na hora de ir pra escola? Onde é que eu tô? Você dormiu aqui no hospital comigo, lembra? Ah, não, mãe. Eu não quero enfrentar Doris, não. Se a diretora vier falar com você e diz que eu vou me entender com ela. Vai piorar as coisas. Não vai piorar nada, filha. Deixa eu te defender, Helen. Ai, mãe. Obrigada. O que vocês estão fazendo aqui? Eu tenho que ir pra escola da Helen agora. Diz que foi você que começou essa história do aplicativo e que ela só te ajudou. Ah, mas eu vou pegar ela de matemática. Não, vai. A Helen tá correndo risco de ser expulsa. Eu tava de boa fazendo um aplicativo e foi a Helen que se meteu. Ela que entrou no salário de todo mundo e ficou contando vantagem. Me deixa em paz. Ei, chota. Chota, espera. Me deixa ali. Na chota. Olha o que a gente fez. Eu não sabia que eu também era famoso no mundo hacker. Porque você não é. Se a Doris vier pra cima de você, já sabe, né? Obrigada, mãe. Tão inteligente. Eu tenho certeza que vai muito mais longe que eu. Se a Doris é minha esposa da escola, né, mãe? Cabeça erguida. Obrigada. Olha, o que você tá fazendo aqui? Não ganhei há um tempo. Como você tá? Tô indo falar com a Doris. Vou contigo. Peraí. Tá bom com saudade daqui? Eu não, você é louca. Oi, Anderson. Volta pra escola? Salve Deus e me livre. Helen, falar em pena? Doris tá louca atrás de você. A gente tá indo lá pra batedouro. Olha, o que você tá fazendo aqui? Você não vai responder? O que que tá pegando, Jota? Tudo certo, velho. Finalmente você apareceu. Podemos conversar? Bom, de novo, nós três reunidos nessa mesma sala. O que você fez foi ilegal. Pelo menos aquele garoto, o João Augusto. Ele esteve aqui, ele confessou que a responsabilidade toda é dele. O Jota veio aqui pra isso? Você confirma que esse tal de Jota é o único responsável por essa confusão? Eu só queria que a festa do Antônio ficasse mais bonita. O vírus entrou e ele bagunçou tudo. Eu não acho justo o Jota pagar por isso. A culpa foi minha, Doris. Helen, mas a gente tinha um acordo. Não é vício. É amor. Eu gosto muito do que eu sei fazer. Eu vou pensar ainda no que eu vou fazer. Você, Helen. A hacker mais cabulosa do rolê. Muito obrigada. Valeu, maninha. Irmão melhor não tem. Gente, parece até que saiu um peso assim das costas, sabe? Pelo menos é um problema que eu não tenho mais. Valeu você ter tentado aliviar a minha barra na escola. É, você podia ter me agradecido e não me desmitido, né? Mas eles sabem que você tava tentando me ajudar. Aí pra variar. Você adora resolver tudo sozinho e me deixa pagando de inútil. Eu só não queria que você pagasse o pato sozinho. O cara da tua turma hacker entrou em contato comigo, sabia? O Frosh Byte. Jota, fica longe desse cara. Ele não é legal. Não preciso de uma babá pra me dizer o que tenho que fazer, não. Você já ouviu falar de crack? Crack? Não são os hackers que roubam? Então ele é um crack? Que louco! Eu conheci um crack de verdade, é isso? Conheci. Então você fica longe dele. Foi aqui que o Atal de Lady Killer pediu um HD? O que? Nossa, esse computador é tipo daquele filme, a rede. É, tu velho. Deixa eu mexer aí no seu... Não, 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 Jota. Eu vou fazer sozinho. Tá mexendo com cara de motoboy? Qual o problema com motoboy? Nenhum. Eu só queria... Nossa, como você é revoltada, né Ellen? Fica aí pro seu computador então. Então, leva a sua cadeira. Eu acho que você pegou um pouco pesado com ele. Ele que é chato, Tina. Biblioteca lotada, hein Ellen? Um dia você disse que eu sou perigosa, no outro virei poderosa. Eu vim aqui pra dizer que eu falei com o Boris, o meu marido. E ele quer vir aqui, ter inspiração pra fazer a mesma coisa lá na biblioteca de onde ele trabalha. Logo nós, com tão pouca verba. Sua mãe pode ficar igualzinha quando descobrir que você pegou a irmã dele. Quando você vai esquecer isso, hein, Juca? Cara, você tá dispensando a gata da Ellen. Se estiver interessado, vai em frente. Mas você viu como ela é. Espera que eu posso atacar? Não. Vai. Mas depois, ó, me diz que eu não te aviso. Olha só os posts que a Ellen faz pra divulgar os livros, que legal. Olha, sabe, eu devia ter feito a mesma coisa que a Doris. Eu devia ter posto o J pra arrumar a biblioteca lá da escola. Por que você não chama o J pra vir aqui ver o trabalho da Ellen e fazer igual na biblioteca de vocês? Eu vou conversar com o pessoal lá da escola pra gente contratar a Ellen como estagiária. O que que você acha, Ellen? Se eu puder fazer tudo do meu jeito. Maravilha! Olha! Tá lindo, menina! Valeu! Tá lindo! E a Ellen, você é minha heroína, cara. Escolou um trampo sem nem procurar. Tina e a Lica vão pirar quando descobrirem que você vai trampar lá. Aí, só pra avisar pras minas da particular que talvez eu, Ellen, vou dar um trato na biblioteca de vocês. Eu amei. A Ellen tá invadindo geral. Agora eu vou até pegar livro, hein? É, vou pegar um busão pra ir pra casa. Valeu, família. Valeu, minha amiga mais crânica. Tudo bem por aqui? Tudo. Olha, tudo bem? Eu falei com o Boris e o Colégio Grupo está interessado que você implante esse mesmo sistema na biblioteca deles. Você quer que eu vá pro Colégio Grupo? Vai dar tudo certo. O Boris vai gostar do seu trabalho e tem a Tina e a Lica pra te visitar. Eu vou mandar uma mensagem pra Lica e pra Tina dizendo que a gente tá indo pra lá. Vem. Eu te mostro a escola. Opa, peraí minutinho. Ah, seu marido, ela tá comigo. Eu sei, mas eu preciso checar aqui. Ok, Tina. Seu Boris pediu que você levasse ela até a biblioteca. Tá. Vem, Ellen. O Jaca tá te esperando na biblioteca. Ele foi convocado pra te ajudar. Ellen, que bom que você veio. Vamos. Eu vou te mostrar a biblioteca. Vem, Ellen. Pode entrar. É aqui. É grande, né? Tem dez vezes mais livros que a gente tem lá no Correio de Cora Coralina. Olha... Desculpa o atraso, Boris. Jota! Oi, Ellen. Oi. O Jota vai te apresentar todo o sistema da biblioteca e vai te ajudar no que você precisar. E aí? Por onde você quer começar? Tá tudo bem? Nada não, Jota. É que vendo esses livros, esses computadores, a gente tem tão pouco lá na escola. Bom dia, vó. Bom dia. Tô preparando a quentinha que você me pediu. Valeu, vó. Vó, pra que tudo isso de coxinha? Não precisa, não. Parece até que eu vou levantar um puxadinho desse jeito. Não reclama que comida demais nunca é problema. Pé com Deus, minha filha. Pronto. Resolvi, era só um bugzinha. A gente ia precisar passar mais tempo nisso pra ficar no esquema. Se a gente conseguisse pensar num algoritmo e aí processasse essa informação pro computador... Desse jeito a gente cria uma rede que faz você ir atrás do colega e aumenta as interações, com base nos gostos que combinam. A pessoa não precisa mais vir na biblioteca. Você não é de rir muito. É que eu me empalgo quando eu vejo uma boa ideia. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos. Nossa, que silêncio. Vá de ir na rede da Casa Branca? Claro que não, né, Juca? Se a gente tivesse, você não ia ficar sabendo. Entre as palavras, a gente tá trabalhando, Juca. Vencher por quê? Isso aqui não é biblioteca, né? Eu viro base pras suas atividades ilegais. Fala aí, Juca, que livro você quer? Caramba, esse livro acabou de sair. Ô, Juca, vou pegar seu livro, tá? Valeu. Ô, Ellen, você tá afim de ir pro cinema com a gente? Todo mundo tá me chamando pra ir no cinema hoje. Você, o Phil... Ah, o Phil te chamou? Te chamou. Cara, você tá pagando muito pra ela. Cala a boca, Juca. Ai, que sim, que jota. É, deu nossa hora já, Ellen. Vambora. Ai, queria ficar um pouco mais. Mas a gente precisa de descanso. Bora lá, para de ser louca. Tá bom, mas amanhã eu vou chegar mais cedo, hein? Vim e saíram daquela biblioteca, mundo tá aqui a mil. Vocês estavam lá trancados. O que pode estar acontecendo de tão importante e interessante? Que tava Clara dando um soco na cara da Lika. É o quê? É. Lika, o que que aconteceu aí? Nossa, eu não sabia que escola fina tinha barrado. Cara, tá muito feio, Lika. Você quer, rapaz? Solta, mano. Não vai me ar sem ninguém, não. Ele é seu irmão? Anderson! O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Solta ele, ele é meu amigo. O que que você tá fazendo aqui, Anderson? Eu vim te defender. Esse rapaz intercepta meu carro. Como se fosse um ladrão e... Claro! Agora preto numa moto é ladrão, né? É um judia nacional, no barraco da escola. Tem até barraco muito cheio, né? A Ellen não mentiu, Anderson. A minha mãe tratou ela muito mal. Como o problema aqui? Esse rapaz vem importunar as minhas filhas. Eu não importo nem ninguém, não. Defendei a minha irmã, que essa senhora aqui fez o favor de humilhar. Primeiro de tudo, quem é o senhor? E quem é essa, irmã? Sou eu. Ellen Rodrigues. Solta! Solta! Bora! Calma, calma, calma! Tudo bem com a senhora? Tudo bem, obrigada. Mas, ó, fique de olho nessa gente. Nossa, eu fico besta com a quantidade de livro novo que tem aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Esse aqui, por exemplo, ó, é um livro de astronomia de 1989. Nossa, Jata, que lindo! Ellen... Ellen... A gente precisa conversar.